Música Música Diga que você ia a porta e põe sua mão Música Me pega mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu vou Me leva pra cima, me engana, que eu vou Me pega mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu vou Me pega mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu vou Me pega mais um beijo, me mata o meu desejo, que eu vou